Boa tarde, boa tarde. Estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em recursos humanos. Ok, minha gente, a disciplina é ética organizacional e profissional. Eu estou aqui diretamente do estúdio 5, eu, o Isnaba, o Isnaba, diretor de imagens, estamos sendo acompanhados pela Rosário Profassistente e nós vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos. Ok, estamos discutindo aqui práticas de seleção e programas de treinamento e desenvolvimento humano, no caso, ok? O Isnaba, por favor, pode já ir compartilhando a tela aí do navegador com a galera, para que vocês possam dar uma olhada. Ó, beleza, eu estou me usando de cobaia aqui para vocês. O LinkedIn é uma rede social de trabalho, onde as pessoas se conectam, elas publicam as coisas que elas fazem, né, do ponto de vista profissional e isso vai gerando interações, isso vai gerando aí, né, você pode se conectar e isso serve de network, né, rede de relacionamentos com foco no mercado de trabalho. Ó, eu tenho vários aqui, ó, pessoas que também visualizaram, ó, eu tenho aqui na mesma página, não, bem aqui em cima, o professor Assis Walter, deixa eu dar uma levada aqui, só um minuto. Dá para dar uma aumentada aqui, tá aqui, né, como é que eu fiz. Essa capinha foi eu mesmo que fiz, aí dos diálogos sustentáveis, é uma empresa de consultoria, né, da qual eu faço parte, diálogos sustentáveis, Fernando Galvão, economista e professor, Teresina, Piauí Brasil. No LinkedIn estou com 220 conexões. Eu tenho até que atualizar, porque, ó, me formei na Universidade Federal do Piauí, esse CRI e CQF aqui é um site para o qual eu escrevo textos e artigos. Olha aqui, ó, tem algumas celebridades aqui do canal Educação, ó, o Assis Walter aqui, é, o professor Assis Walter, estou vendo aqui também a, a, ó, o André Loyola aqui, também, cabelo pretinho ainda, ó, o professor Gilvão Duarte aqui, ó, o professor universitário, consultor e palestrante, Gilvão Duarte, todo, está mais esticado do que pano de sinuca, aqui nessa foto. Eu tenho aqui o Jair, o Antônio Jair, nosso coordenador educacional, pedagógico, certo? E aqui, são, é o povo mais próximo do canal que está aqui, né? Essa aqui é a minha, vamos adiante. Sobre o qual foi a descrição que eu coloco, que eu coloco profissionalmente aqui, minha gente? Eu crio sistemas de análises, eu avalio cenários com foco no ensino e aprendizagem. Primeiro ponto, eu combino elementos que aparentemente não tem ligação, ou seja, eu acúmulo de inputs, de entradas, e aí, através de leitura mesmo, de aprendizado meu, aí eu busco padrões de comportamento, correlacionando variáveis diferentes, e formato, linha de argumentação crítica, é os outputs, são as minhas saídas. Eu estudo muito para poder organizar isso e poder, quais são as minhas saídas. São aulas elaboradas, são entrevistas que eu dou na televisão, no rádio ou pela internet, é quando eu escrevo artigos ou faço roteiros de vídeo. Ok? Eu também sou roteirista. Atividades, atividades, aqui foi um amigo meu que postou isso, e aí eu curti, está aqui, vamos adiante. Aqui tem uma coisa muito interessante, do ponto de vista, aqui eu estou mostrando para vocês muita coisa de RH. Olha só, a Carolina Martins, ela postou isso aí, e eu curti, vejam só, o que é que ela coloca? Você pode ser inteligente, competente, bem conectado, e entregar excelentes resultados, mas se a pessoa que te lidera, não for compatível, ela não vai perceber, o quão valioso você é. Minha gente, a Carolina aí fala uma grande verdade que existe no mercado de trabalho. Povo de Alto Longar, de Beneditinos, de Canavieira, Lagoa do Sítio, São Julião, Sigefredo Pacheco, isso só para. Isso pode acontecer. Quando o líder, ele não consegue estar na mesma frequência, ele não vai enxergar o quanto que você é valioso para a organização. Sacam? E aqui tem, verdade importantíssima, não só no trabalho, a compatibilidade é fundamental em todos os relacionamentos. Beleza? Vamos adiante aqui, mais um pouco. Minha experiência, eu sou analista de economia, no programa Jornalidade, é um programa que eu participo como analista na internet. Eu já fiz um quadro semanal de economia no jornal Conexão Antares, onde eu era apresentador e roteirista do quadro. Eu sou professor de mediação tecnológica da Oros Soluções Educacionais, por exemplo, através do canal Educação. Aí eu vou divulgando as coisas que eu já fiz. Eu sou professor de economia, de geopolítica, ambiente econômico global. Já administrei aula de economia regional, de governança corporativa. Ok? Por... Estou há 16 anos e 8 meses dando aula disso. Certo? Já fui articulista escrevendo artigos neste portal da internet chamado Piauí Negócios. Fiquei por 2 anos e 10 meses fazendo análise de cenário econômico. Bem, do ponto de vista profissional, percebam, eu sou economista. Então, a gente tem um Conselho Federal de Economia e tem os Conselhos Regionais. E eu já fui vice-presidente do Corecon aqui no Piauí, do Conselho Regional de Economia. 22ª Região, é uma autarquia federal responsável pela fiscalização do exercício profissional da profissão do economista. Então, já fui vice-presidente aqui. Já fui gerente de estudos e pesquisas econômicas na Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. Eu era gerente de uma equipe responsável pela publicação de um estudo que era a Conjuntura Econômica do Estado do Piauí. Já fui professor da Associação de Ensino Superior do Estado do Piauí por 10 anos. Já fui coordenador geral da ONG+, Movimento de Apoio à Inclusão Social, por 3 anos e 5 meses. Gestão de Organização do Terceiro Setor. Essa é uma outra experiência que eu carrego. Já fui professor no Maranhão da Faculdade FAESF por 3 anos e 5 meses. E aqui, aí vem outras coisas que eu vou postando, que eu vou curtindo aqui. E posto também as minhas coisas, o que eu ando escrevendo, o que eu ando fazendo. Deixa eu ver esse aqui do lado. Só um minuto. Só reduzir aqui. Ok, minha gente. Tudo bem? Então, nós temos aqui vários pontos. E eu pego os artigos que eu escrevo na internet, eu também vou publicando aqui no LinkedIn. Então, está aqui. As pessoas ficam entrando nas contas dos LinkedIn uns dos outros. A pessoa sabe o que você anda fazendo e a pessoa vai curtindo, vai acompanhando, vai lendo. E, bem, é isso. Sacam? Ok, minha gente? Esses são pontos interessantes. Então, sugiro, façam o LinkedIn. Podem até nem fazer nada por agora. Entra no LinkedIn e você vai... E vai olhando, vai observando o que os outros estão fazendo. A partir daí, você vai calibrando o seu LinkedIn, pegando boas práticas que os outros andam fazendo, você vai ajustando, adaptando a sua realidade e tudo mais. Ok, minha gente. Tudo bem? Esses são pontos que merecem destaque. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que dê para mostrar para vocês. Aqui do lado são várias pessoas, perfis diferentes. Exibir mais perfis. Aqui do lado, um monte de gente aqui que publica as suas... Olha aqui, a Luzia Coelho. A Luzia Coelho era aluna do canal Educação. Ela se formou em Finanças na última turma. Ela já abriu o LinkedIn dela aqui. Canal Educação cursando técnica em Finanças. Ela já se formou. Então, ela precisa se atualizar. Mas vejam, ela não tem nada aqui ainda no LinkedIn. Mas está aqui. E ela vai, na medida em que for obtendo as suas experiências de trabalho, ela vai colocando. Ela, que é a Luzia, é de Betânia do Piauí. Ela me segue e eu estou seguindo ela. Entendem? E outro ponto. A Luzia se formou em Técnica em Finanças. Lá em Betânia. Ela é de Betânia. E ela já passou para o curso de Administração na UESP. Então, ela já está cursando Administração na UESP. Ela é um excelente exemplo que a gente pode dar. Aí você tem a Israelia. A Israelia também é aluna... Opa, botei errado. Na verdade, eu cliquei no lugar errado. Israelia. A Israelia aqui é também aluna do Canal Educação. A Israelia é da mesma turma da Luzia. Se formou em Finanças, em Técnico em Finanças. E a Israelia também já entrou no curso de Administração, curso superior. Ela botou Técnica em Finanças, Acadêmica em Administração. Betânia do Piauí. Aí a Israelia trabalha na Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí. E estuda na Estadual Administração. Aí ela vai curtindo as coisas. O que ela bota aqui de experiência? A Israelia, ex-aluna do curso de Finanças do Canal Educação, de Betânia do Piauí, no LinkedIn. Ela botou, ela é monitora de reforço escolar, trabalha na Prefeitura Municipal de Betânia, já está há seis meses fazendo isso. Ela botou aqui, representante da Eudora. Ela já faz isso há dois anos e quatro meses. Ela botou aqui, formação acadêmica. Ela está estudando Administração, vai se formar em 2026. E ela já se formou em Técnico em Finanças no Canal Educação. E aqui a Israelia vai vendo as coisas, ela vai curtindo e vão acumulando as coisas aqui. Então, a Israelia, ela já está na vibe aqui do LinkedIn. Já expondo, veja que ela não precisa de muita coisa. E já está no LinkedIn publicando as coisas que ela... Olha o Júlio César. Opa, passei demais. O Júlio César também é da mesma turma no LinkedIn. Deixa eu ver se eu passei dele ou não. Então, eu tinha que voltar. O Júlio César também era aluno lá de... De Betânia do Piauí. Eu perdi o Júlio César aqui. Menos perfis. Deixa eu ver se eu volto ele aqui. Eu tinha que voltar. Tem como eu voltar aqui... Isso não, para a página anterior. Tem como eu voltar aqui para a página anterior. Só um minuto. É, no navegador. Só voltar para a anterior. Eu passei para uma aqui. Eu ia clicar em outro lugar. Então, vejam. O povo de Betânia do Piauí está botando quente no LinkedIn. Entendeu? Entenderam? Está aqui. O Júlio César. Vou clicar aqui nele. Bacana. Aqui é outro aluno do canal Educação no LinkedIn. O Júlio César Rodrigues. Sem emprego anterior. Ou seja, ele não tem experiência profissional ainda. É de Betânia do Piauí. Sem emprego ainda anterior. Sem experiência. Ele está... Ele se formou em técnico em finanças. Pelo canal Educação 2020-2022. Atividades dele, análise de balanço patrimonial. Elaboração de orçamento. E ele está estudando administração na Universidade Aberta do Piauí, na UAP. Ok? E está aqui, ó. O perfil do Júlio César, por exemplo, ele não tem muita coisa. Mas ele já tem aqui o perfil no LinkedIn. E isso aqui você vai construindo ao longo do tempo. Né? Aí aqui... Tem eu aqui. E vamos lá. É isso. Sacam, minha gente. Tudo bem. Sim ou não. Câmbio, câmbio. Então, Isnabá pode voltar o slide aí para a tela. Então, LinkedIn. Fica a hashtag. Fica a dica. Ok, meus caros futuros técnicos em recursos humanos. Cadê o povo de Alto Longar, de Beneditino, de Canavieiras? Cadê o povo de Lagoa do Sítio? Não é Canavieira? Cadê o povo de Lagoa do Sítio? São Julião, C. Gefredo Pacheco, Sussuapara. Cadê vocês? Câmbio, câmbio, câmbio. Ok, minha gente. Tudo bem? Então, vamos adiante. LinkedIn é uma ferramenta muito massa para vocês estarem vendo o que as pessoas estão fazendo na área de recursos humanos. Lá, este é o assunto. As pessoas se divulgam através do LinkedIn, porque ela é focada em mercado de trabalho. Beleza? Vamos adiante. Vejam só. Como eu estava mencionando, nas organizações, os treinamentos não podem acontecer sem um planejamento, sem uma boa execução. Por isso, quando um desses testes, um desses passos aqui falha, a consequência pode ser drástica para a empresa ou mesmo para a pessoa em treinamento. Por isso, por isso, eu destaco aqui em amarelo. Funções de um treinamento estão em trozar as pessoas, treinar habilidades, aguçar comportamentos específicos. Ok? Como funções de um treinamento. Vamos adiante. O treinamento precisa de planejamento, execução e avaliação. Essas coisas eu já tinha dito lá no slide anterior. Minha gente, no final do século XX, as constantes mudanças tecnológicas que foram ocorrendo, a diversificação nos locais de trabalho, a possibilidade de mobilidade dos trabalhadores. E atualmente, minha gente, elas são fatores que justificam o investimento das empresas em treinamento. Vocês imaginem, no momento de pandemia, equipes de trabalho que não tinham intimidade com reuniões remotas, ou seja, as pessoas se reunindo de cada uma das suas casas por conta do distanciamento social. E as pessoas, sem o manejo ali da tecnologia, das plataformas de reunião remota, isso eleva a capacidade de treinamento das pessoas. Muita gente ainda não sabe manejar ali as plataformas de reunião remota. Ou outras habilidades que dá para fazer de forma remota, como usar as próprias planilhas de Excel, o editor de texto, o Word, ou preparar apresentações para poder estar apresentando para a equipe de forma remota. Tem muita gente no LinkedIn trata disso também, muita gente falando sobre a falta de etiqueta nas reuniões remotas. As pessoas vão se reunir remotamente, não abrem a câmera, as pessoas não interagem, ou abrem ali, se conectam, desligam a câmera e vão fazer outra coisa. Se não focar na reunião, não focar na reunião, o que de fato precisa ser feito. São muitos os desafios. Por vezes as pessoas, elas podem não ter em casa o ambiente adequado para participar dessas reuniões remotas. E isso é um problema que precisa ser levado em conta. Sacam? É muita coisa que precisa... Nós estamos literalmente numa curva de aprendizagem para muita coisa. Nós não tínhamos um manual de instruções para uma vida em pandemia. E agora a gente tem que aprender com o carro, trocar a roda do carro, trocar o pneu com o carro andando. Minha gente, o uso, esse uso aí de um treinamento, ele se torna uma importante alternativa. A ideia é mudança de atitude, como eu estou destacando aqui em amarelo, ou de repente o desenvolvimento de uma necessidade, de uma habilidade necessária, ao desempenho adequado do capital humano. Eu preciso de pessoas que desenvolvam uma determinada atividade específica para desempenhar algumas tarefas no mercado de trabalho. Boa tarde, Hudson Braga. Câmbio, 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 se conectando conosco aqui pelo chat do YouTube. Hudson, dúvidas, exemplos ou observações? Por favor, Hudson, fique à vontade. Fique muito à vontade para interagir aqui pelo chat. Muito bem, estamos falando aqui, estamos em mais uma disciplina, em mais uma transmissão da disciplina ética organizacional e profissional e para o curso técnico em recursos humanos. Muito bem. Então, a empresa vai, quando ela faz treinamentos, ela está investindo no seu pessoal a fim de mensurar a transformação produzida. Essa transformação produzida, ela está, geralmente relacionada a, só um minuto, aos resultados. Ok? Aos resultados. Beleza, minha gente? Vamos adiante. O treinamento, ele não deve se restringir somente à aquisição de conhecimentos técnicos ou teóricos. Não deve ser só assim, ele não deve o treinamento se restringir a apenas conhecimentos técnicos ou teóricos. Quando eu digo técnicos, eu digo relacionados a como fazer. E nem somente teóricos do porquê fazer. Mudanças eficazes de comportamento. Mudanças de comportamento são importantes que a gente consiga fazer, conseguir através de treinamentos. Para poder, destaque em amarelo, melhorar o desempenho, a promoção e a integração das equipes, o aumento da produtividade. Isso devem ser resultados desses conhecimentos técnicos e teóricos adquiridos no treinamento. É assim, numa primeira dimensão, você vai ter a aquisição de conhecimentos técnicos e teóricos. E eles precisam transbordar, transbordar para o desempenho, para a integração das equipes e para o aumento da produtividade. Por produtividade, entendam a capacidade de fazer mais, em menos tempo, usando menos recursos. Ok? Essa coisa, ela é muito importante. Precisam de uma mudança de atitude, tudo isso, essa mudança de comportamento. Precisa de uma mudança de atitude, de postura, por parte de cada profissional. Não dependendo apenas do treinamento para que isso aconteça. Sacam? Não precisa só de treinamento para isso. Uma importante questão para as organizações é a questão da eficácia das ações. Volto a bater aqui na tecla. A eficácia das ações de treinamento, quando eu me refiro à eficácia das ações, toda vez que eu falar de eficácia, de eficaz, eu estarei me referindo a resultados. Eficiência é processo. Eficácia é resultados. Ok? Então, se eu quero mais resultados nas ações de treinamento, e elas têm buscado isso, é importante estar avaliando o retorno dos investimentos feitos em treinamento. A empresa, ela desembolsa recursos financeiros, humanos, materiais para realizar treinamentos com a equipe. O detalhe é que precisa avaliar o retorno. O quanto de grana está sendo destinado para treinamento, o quanto de retorno, do ponto de vista de desempenho, de integração das equipes, de aumento de produtividade, isso está retornando para a empresa. Ok? Porque se não estiver gerando retorno, a empresa vai parar de investir em treinamento. Isso é ruim para todo mundo. Porque a empresa não vai entrar na vibe da melhoria contínua, os funcionários vão se estagnar do ponto de vista técnico e teórico. E a consequência disso é a empresa perder mercado para a concorrência. Hudson Braga, professor, nesse sentido, as estratégias de marketing digital podem ser consideradas ações produtivas e econômicas? Sim, elas podem ter esse efeito Hudson. Hudson, por exemplo, volta aqui para mim, Isnaba, por favor. É possível que uma empresa, vamos imaginar aqui Hudson, que a empresa tenha filiais espalhadas por outros lugares, por outros pontos de venda. A empresa pode usar as plataformas digitais para estar promovendo certos tipos de treinamentos à distância ou de forma remota, evitando o deslocamento e o gasto com combustível, o gasto com diária de funcionário, com hospedagem. Algumas viagens são importantes, mas aí volto a dizer, essa possibilidade, essas janelas digitais, tecnológicas, elas ajudam a gente a focar no que realmente importa. Existem certas demandas que podem ser feitas de forma remota e isso reduz muito o custo operacional. Agora, tem outras demandas que existem à presença física. Para estas, aí a gente vai. Desembolso de grana para viagem, diária, hospedagem, porque faz necessário, porque é importante o contato presencial. Isso que você fala é tão interessante, Hudson, que tem marcas de empresas de consultoria tributária. Elas operam lá no Rio Grande do Sul, toda a base lá, e ela vende franquias para profissionais liberais por todo o Brasil. Bora imaginar que alguém aqui vai adquirir a franquia dessa marca de escritório de consultoria tributária. Esse profissional aqui, em Teresina, ele vai visitar as empresas e vai apresentar o trabalho, a proposta. Eles se comprometem a fazer uma consultoria tributária para fazer a empresa pagar menos imposto. Então, encontrar formas da empresa pagar menos imposto. Então, a pessoa aqui, ele é um agente de mercado. Ele vai tentar encontrar clientes aqui para uma empresa que opera lá no Rio Grande do Sul. O cara aqui vai fazer só a ponte. A profissional que estiver atuando aqui, ela vai captar os clientes, reunir a documentação e manda para a galera lá do Sul. Lá eles fazem todo o processamento, a avaliação, vão encontrar as brechas na legislação tributária que fazem com que a empresa pague menos impostos e encaminham para a empresa. A empresa consegue pagar menos impostos, a partir daí ela paga os honorários para a consultoria tributária e o agente de mercado aqui ganha um percentual. Então, com isso, este escritório de consultoria tributária, ele é lá do Rio Grande do Sul, mas ele pode operar no Brasil inteiro por conta dessas estratégias de marketing digital e dessas plataformas que você está falando. Ficou claro, Hudson, a atuação, eu posso até atuar localmente, mas elas permitem que a gente pense globalmente, sacam? Para um auditor, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em estar aqui trabalhando em Teresina e fazendo trabalhos fora daqui. Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro ou qualquer outra coisa parecida. Por exemplo, eu tenho uma colega que faz a gestão de recursos humanos, ela trabalha na área de uma construtora, mas ela faz isso de forma remota. Pontualmente, ela vai fazer visitas presenciais, mas uma parte grande dos trâmites burocráticos que envolvem a área, ela faz de forma remota. Sacam isso, minha gente? É a partir desse tipo de abordagem, Hudson, é quando a gente usa as tecnologias a favor dos nossos potenciais de mercado. Ficou claro, Hudson, eu estou dando vários exemplos para conseguir fazer com que você visualize essa coisa. Olhem eu aqui, num estúdio, dando aulas e ela transmitida para os mais diversos polos. Aqui a gente percorre centenas de quilômetros pelo estado do Piauí, pelas ondas do canal Educação. Sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Ficou claro, Hudson, por favor, fique à vontade. E se tiver mais indagações, por favor, fique à vontade aí pelo chat do YouTube. Vamos adiante. Tem a finalidade, o treinamento, minha gente, de melhorar o desenvolvimento profissional do ser humano, na organização e o desempenho das suas funções. Além de ser um processo que visa a preparação e o aperfeiçoamento das habilidades, dos conhecimentos dos funcionários em uma organização. Isso aqui eu vou marcar de azulzinho. O treinamento serve para a preparação e o aperfeiçoamento das habilidades e dos conhecimentos de um funcionário de uma organização. Ok, ó. De uma organização. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Câmbio, câmbio. Para Marras, que é um autor da área, por exemplo, abre aspas, treinamento é um processo de assimilação cultural. Minha gente, quando a gente fala de assimilação cultural, a gente está falando de... Quando eu falo, sempre que eu falar de cultura, estou falando de hábitos, estou falando de costumes, de formas de pensar, barra, agir, ok? Por exemplo, isso tudo aqui é a simulação cultural. Eu me comporto, eu tenho certos hábitos, eu tenho certos costumes, certas formas de pensar e agir, e eu preciso literalmente fazer um upgrade disso. Eu preciso mudar isso para uma outra forma de cultura. Sacam? E isso no curto prazo. Então, um treinamento que é objetivo é repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas ou a sua otimização de trabalho. Ficou claro? Foi por conta de um treinamento que, por exemplo, eu faço slides assim, como vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo aqui, a disciplina é ética, organizacional e profissional. Vocês vão ver aí que no slide, tem um pano de fundo aí, tem pessoas reunidas numa mesa de trabalho interagindo. Sacam? E aí, você vai ver aqui um símbolo ali, um ícone aqui, um destaque em amarelo. Tem um certo espaço para que eu possa arriscar. Vejam que o texto aí, ele está quebrado, ele está fragmentado. Eu tenho essa distância entre um texto e o outro. Para quê? Isso aqui é para permitir que a visão de vocês possa respirar. Por quê? Porque se eu botasse esses dois tópicos juntos, ia ficar muito texto no slide. Poderia ficar cansativo para vocês. Então, quando eu quebro assim e boto esse espaço, é para que a leitura de vocês possa estar respirando. Isso aqui é técnica para fazer a apresentação. Eu não estou abrindo mão. Eu poderia botar até mais imagens. Eu não abro mão. Eu boto um pouco de texto, porque é uma referência importante para a hora de vocês estudarem. Mas, isso aqui é fruto de um treinamento. Foi por conta desse treinamento que eu mudei certos hábitos, certos costumes e formas de pensar. O slide que eu estou fazendo agora, esses slides que eu faço agora para vocês, eles são completamente diferentes dos slides que eu fazia anteriormente. Os slides que eu fazia anteriormente, eu posso até mostrar para vocês depois. Como era antes, como é que é agora. Só assim que vocês tenham a noção do quanto que ficou diferente. E ele é um slide perfeito? Não. Tudo pode ser melhorado. E, inclusive, eu vou cada vez mais tentando aperfeiçoar nesse sentido. Entendem, minha gente? Câmbio, Câmbio, vamos adiante. Vejam, o treinamento, minha gente, é a principal estratégia para a realização. Aliás, aqui está até mexido. O treinamento é a principal realização. Para que isso aconteça, a gente precisa ter uma estrutura preparada e desenvolvida pela organização. Ok? Deixa eu tirar esse treinamento aqui. É a principal estratégia para a realização do treinamento. É uma estrutura preparada e desenvolvida pela organização. Pela empresa. Pode ser pela cooperativa. Pode ser pela associação. Pode ser no âmbito de um órgão público, por exemplo. Olha aqui. Mais espaço para a leitura de vocês ficarem leve. Para vocês conseguirem respirar. De uma passagem de texto para outra. Dá até para ver melhor o fundo do slide. Eu jogo uma imagem. Aumento a transparência dela. E consigo esse efeito. Sacam? Então, vejam só. Este processo deve estar equilibrado em uma linha de realizações. Então, de acordo com o que a Venato aí, abre aspas. Para o que a Venato, o conceito. O treinamento é um processo cíclico. Ou seja, ele sempre vai e volta. Ele dá voltas. E contínuo, composto de quatro etapas. Diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. Aqui é como se fossem mantras do treinamento cíclico. Está aqui. Ele sempre vai seguindo aqui nessas direções. Ele sempre vai girando aqui. Diagnóstico da situação atual. Precisamos desenhar qual é a situação que a gente pretende no futuro. Implementa o treinamento e avalia se ele atingiu seus objetivos ou não. Ok? Minha gente, neste planejamento de treinamento, meus caros futuros técnicos em recursos humanos. Esse treinamento precisa ter objetivos específicos. Eles são os que trazem qualificação profissional e a oportunidade para elevar os conhecimentos. Para que esses profissionais estejam sempre atualizados às inovações dentro das suas atividades. Minha gente, podem ter certeza. Esse processo de estudo e de aprendizagem para um profissional, ele não acaba nunca. Por quê? Porque as coisas estão sempre se renovando. Elas sempre estão acontecendo coisas novas. Os conhecimentos estão sendo atualizados. As próprias práticas. Se a gente parar de estudar, a gente vai ficar para trás. A gente não é capaz de compreender o que está acontecendo na atualidade se eu só me baseio por estudos passados. Então, dentro dos objetivos específicos, eu tenho, pode ser que um objetivo específico seja a formação profissional. Sendo assim, tem como base elevar o conhecimento do profissional à sua profissão. E elevar o seu desempenho nas suas atividades. Deixa eu destacar isso aqui em azul, né? Isso aqui está muito conectado com o que a gente está fazendo nesse exato instante, meus caros futuros técnicos em recursos humanos. Ok? A ideia é vocês conhecerem um pouco mais da profissão, do desempenho dessas atividades desse profissional no mercado de trabalho. Eu já toquei em vários pontos aqui que são insumos para vocês. Ok, minha gente? Um outro ponto que merece destaque, a gente falou de seleção, de características de seleção. A ideia é que vocês consigam aprofundar mais isso e o entendimento de vocês sobre isso. A gente está falando agora de treinamento. A gente está botando literalmente uma lupa para olhar mais para dentro, para mais detalhes além da palavra treinamento. Que tem que ter objetivo específico, que ele pode ser a formação profissional. Pode ser que o treinamento esteja orientado para especialização. Quando eu falo de especialização, é quando ele, deixa eu destacar a marca texto azul, oferece oportunidade ao empregado de treinamentos voltados para uma área específica do conhecimento mais específico. Então, é uma especialização. É quando um profissional de TI, por exemplo, de tecnologia da informação, ele vai focar em redes ou em programação. Ou quando um profissional de TI se especializa em robótica. Só que eu estou dando três ramos de especialização. É quando, na área de finanças, um profissional vai trabalhar com auditoria ou perícia. Sacam? Aí, dentro das finanças, é um campo mais específico. Sacam isso? Beleza? É quando, no campo dos recursos humanos, você vai focar em, de repente, em treinamento. E por treinamento ou treinador, é daí que surge um nome que ele tem se expandido muito no mercado. Treinamento vem de treinador. E aí, tem o termo muito usado que vem do mercado, que é o coach, que é o treinador. Opa, estou escrevendo certo ou errado? Certo. Coach. É o coach. Ok? Hudson, professor, me explica que o trabalho voluntário é a melhor forma de obter esse treinamento? Isto é, a experiência? Excelente pergunta, Hudson. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Me bota tudo aqui na tela. O trabalho voluntário pode ser... Hudson, uma pergunta. Você viu a aula na parte em que eu estava mostrando o LinkedIn? LinkedIn, nessa aula aqui, eu estava mostrando o LinkedIn e mostrando, inclusive, que um colega de vocês, que já se formou em finanças, aqui pelo canal Educação, técnico em finanças, ele já abriu um cadastro no LinkedIn e ele não tem experiência, mas ele, porque está lá. Na medida em que ele for desenvolvendo experiências, ele pode ir colocando lá no LinkedIn ao longo do tempo. E uma estratégia boa para isso, ele coloca lá, não tem experiência anterior de trabalho. Então, uma forma de adquirir essa experiência pode ser através de trabalho voluntário. Sacam isso? Por exemplo, Hudson, eu, quando trabalhei como coordenador geral de uma ONG chamada Mais, eu não trabalhei em troca de remuneração. Eu trabalhei em troca de experiências, de contatos, sacam? Pois, depois você vai no YouTube, aí você volta nessa aula aqui, um pouquinho antes de você ter entrado, que eu fui mostrar como eu me posiciono profissionalmente dentro do LinkedIn. Aí a gente deu uma volta pelo LinkedIn, que é uma rede social de trabalho. O foco dela, principal, é recursos humanos. É onde os profissionais divulgam e publicam o que eles andam fazendo profissionalmente. Então, Hudson, aí eu estava mostrando lá pelo LinkedIn que uma das minhas experiências foi de ser de coordenador geral de uma ONG. E eu não ganhava para isso. Eu fui para acumular experiências, conhecer pessoas e fazer contatos. Entendem? Tu sabe qual foi um ganho que eu tive como coordenador geral dessa ONG, que eu acho muito massa? Através dela, eu tive a oportunidade de ir para o Congresso Nacional, eu tive a oportunidade de ir lá para a Câmara dos Deputados participar. Eu fui dar uma palestra sobre, na Semana da Consciência Negra, fui lá falar sobre inclusão no mercado de trabalho para pessoas negras do ponto de vista da economia. Então, eu estava lá na Comissão de Defesa do Consumidor, no caso. Vejam, é uma experiência fantástica. Vocês sacam isso? E eu tive através da ONG. Foi ela que possibilitou isso. Então, vejam, essas coisas são interessantes. Quando você fala do trabalho voluntário, ele é uma possibilidade de você já desenvolver experiências de trabalho, saca? Experiências de trabalho, para que você tenha o que apresentar no momento de um possível processo de seleção futuro. Opa! Eu ainda não tive vínculo empregatício com empresa tal, tal e tal. Mas eu tenho experiências voluntárias nisso, nisso, nisso e nisso. Veja, você não vai para um processo de seleção tão cru. Você vai para um processo de seleção com experiências já acumuladas na sua bagagem. Ok, Hudson? Ficou claro? Por favor, me diga aí sim ou não pelo chat. Pode ampliar o slide todo aí, Isnaba, por favor. Então, vejam só, hoje lá da ONG, eu não estou mais na coordenação, mas eu estou como conselheiro da ONG, ok? Então, vejam, vamos continuar aqui. Minha gente, pode ser que um treinamento, ele tenha objetivos genéricos. Ou seja, são os que fazem, os que trazem a oportunidade de elevar o desenvolvimento do empregado, a desenvolver a sua motivação dentro da organização. Por exemplo, um objetivo genérico para o funcionário dentro da organização, possa ser, não necessariamente, o desenvolvimento de uma soft skill, mas pode ser a importância da soft skill. Aí é um objetivo genérico. Ele estando consciente da importância disso, aí ele pode, mais especificamente, trabalhar o desenvolvimento de uma soft skill. Bacana, bacana, beleza, beleza. Um exemplo, esses objetivos genéricos, eles podem se desdobrar. Em treinamento formal, é aquele planejado com antecedência, ele tem um formato estruturado, pode ser presencial, pode ser remoto, mas também tem os treinamentos informais. Eles não estão estruturados, eles não foram planejados, eles podem se adaptar às situações, às pessoas. De repente, pode ser para ensinar habilidades e manter o funcionário mais atualizado. Então, dá para fazer um treinamento informal mais rápido, mais ágil, o bate-bola mais rápido. E aí ganha-se tempo e o funcionário, ao mesmo tempo, pode desenvolver uma habilidade. De repente, é um treinamento rápido para aperfeiçoar a escrita, entendem? Ou para desenvolver algo mais rápido ali, fazer um tipo de apresentação de dados na planilha de Excel. Ou pode ser um treinamento rápido, mostrando como melhorar a apresentação que você tem que fazer no PowerPoint. E coisa rápida, mais ágil, mais fácil, mais simples. Antes de começar um treinamento, é importante fazer alguns questionamentos. Para quem, para que eu vou fazer o treinamento? Para quê? Qual é o objetivo do treinamento? É necessário, de fato, fazer um treinamento? Ou não? Sacam? Às vezes, só uma entrevista, você entende que o funcionário tem uma habilidade que você não sabia. Logo, você não vai precisar treiná-lo. Agora, é preciso conhecer profundamente as pessoas. E esse ponto, quem é que deve ser treinado? Vocês querem que eu coloque uma situação muito desafiosa para mim? Volta aqui para mim, Isnabá. Na época em que eu estava gerente de estudos e pesquisas econômicas, na Secretaria de Planejamento, deixa eu compartilhar uma experiência. Eu tinha que coordenar uma equipe que ela tinha que fazer pesquisas de campo para levantar preços das coisas. Os preços dos produtos do supermercado. Detalhe, essa equipe era de pessoas que já estavam idosas. A pessoa já tinha uma certa idade. E a coleta dos dados era através de tablets. E havia uma certa dificuldade para as pessoas de usarem esse método, essa tecnologia, para a gente fazer a pesquisa de mercado. Sacam? Então, às vezes, você tem um treinamento, você tem um objetivo, detalhe. Existem vários obstáculos que vão se colocar, porque podem ter certeza. Podem ter certeza, levem isso para a vida de vocês. Nenhum plano resiste ao campo de batalha. Você pode deixar tudo planejado de direito. Na hora que você vai executar, uma série de questões vão aparecer, de obstáculos, de limitações. E que vão forçar você a pegar aquele plano inicial e ajustá-lo. E adaptá-lo para aquelas condições operacionais reais. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, para que é que eu vou treinar? É necessário, de fato, fazer um treinamento. Quem deve ser treinado? O que é que deve ser aprendido? O que é que deve ser ensinado? Quem deve aprender? Quando se deve ser ensinado? Onde deve ser ensinado? Isso precisa entrar... Isso tudo, essas perguntas, elas são inputs. Elas são como se fossem matérias-primas. Matérias-primas para o treinamento. Sacam isso? Se eu preciso do milho para fazer uma massa de milho. Se eu preciso do tomate para fazer um extrato de tomate. Eu preciso dessas perguntas para planejar um treinamento. O entendimento é que o treinamento é um processo de ensino-aprendizagem, minha gente. Aquelas perguntas lá devem ser refletidas muito estrategicamente. E outro ponto. Avaliar a necessidade de treinamento. Até porque a gente tem recursos escassos. Materiais, humanos, financeiros. Analisar o que é que é necessário aprender. Muito objetivamente. Estruturar o conteúdo programático do treinamento. E estudar as formas de envolvimento das experiências dos aprendizes. Pegar o que é que os aprendizes têm de experiência. O que é que a gente pode jogar para dentro do treinamento. Para facilitar o ensino-aprendizado. A fase da escolha do método de aprendizagem. O treinamento, o foco é cognitivo? É para ampliar conhecimentos? Pode ser usado a técnica afetiva para despertar. Usar a emoção das pessoas para que elas absorvam esse conhecimento. Ou pode ser um psicomotor, um equilíbrio, um equilíbrio prática. Alguns objetivos de treinamento do ponto de vista educacionais. Ele pode servir para a transmissão de informações. Ou seja, aumento do conhecimento das pessoas. Pode ser um treinamento com foco em desenvolvimento da habilidade. Meus caros futuros técnicos em recursos humanos. A ideia aqui é melhorar a habilidade e a destreza. O desenvolvimento ou modificação de atitudes. Aqui é para desenvolver e modificar comportamentos. Tudo isso de acordo com o que há venado. De acordo com o Mahas, a execução do treinamento é a aplicação prática do que foi planejado e programado. Para suprir as necessidades de aprendizagem detectadas na organização. Entende-se, minha gente, que o importante na execução do treinamento é o trabalho de unir o treinador e os treinados numa linha específica da empresa. O importante na execução do treinamento é unir o treinador e treinando-os numa linha específica da empresa. Sacam? Essa é a importância. Opa, para cá. Então, programas de treinamento, eles representam um investimento. Existe um custo aí. São em custos materiais, é o tempo do instrutor, é a perda de tempo da produção, porque o pessoal tem que parar de produzir para poder ir para o treinamento. E enquanto os indivíduos estão sendo treinados, nesse caso. E por isso, precisam se afastar das suas funções e das suas tarefas. E isso é um investimento. Por isso, tem que ser bem planejado. Deve-se avaliar se o programa de treinamento está atendendo as necessidades para as quais ele foi desenhado. E tem umas respostas às questões abaixo, podem ajudar a determinar os resultados de um treinamento. Por exemplo, as rejeições e refugos do trabalho de equipe foram rejeitados? As barreiras aos trabalhos, às tarefas foram removidas? O custo por trabalho e por unidade diminuíram? São algumas questões aí. Se as respostas a essas questões forem positivas, o treinamento deu certo, ele foi eficaz. Se as respostas para essas perguntas forem negativas, então o treinamento não atingiu o seu objetivo e o seu esforço foi inválido. Eu quero mostrar aqui para vocês isso aqui. Aqui é um formulário de organização de um treinamento. Deem uma olhada nesse formulário. Ele vai colocar todos os detalhes relacionados a um treinamento que precisam ser levados em conta por um profissional de recursos humanos que precisa conduzir uma equipe. Ok, minha gente? Câmbio, câmbio. São 18 horas e 20 minutos. Minha gente, eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.